Meu Deus, o que que tá acontecendo com esse senhor? Ah, como que ele foi te... Nossa, como que eu vou fazer pra ajudar ele? Meu Deus do céu! Ai, senhor, como que eu vou fazer pra te ajudar? Deixa eu achar que um negócio... Quanto dinheiro, meu Deus! E eu precisando tanto de dinheiro! Ai, peraí, senhor, eu vou te ajudar, peraí! Ai, tá difícil de tirar... Ai, peraí... Nossa... Ai, peraí... Não posso tomar choque, não posso tomar choque... Ai, ai... Ui, que medo! Nossa, hoje é meu dia de sorte... Ai, eu vou arrumar alguém pra te ajudar, tá? Pera um pouquinho... Ai, senhor, eu vou procurar alguém pra te ajudar, peraí! Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Esse senhor tá tomando choque... Peraí, senhor, eu vou te ajudar, já, peraí! Nossa, olha aqui! Um celular! Um iPhone! Uma loja de ouro! Meu Deus! Senhor, pera um pouquinho, tá? Já vou chamar alguém pra te ajudar aí! Nossa, senhor, olha o que eu achei! Nossa, meu Deus, moço, moço! Meu Deus, amigo, você tá bem, amigo? Você tá bem? Tá bem, senhor, tá bem? Sai de perto desse fio aí, meu! É doido, hein? Como que você grudou aí, rapaz? Passando, ele caiu! Rapaz, olha o seu dinheiro aqui no chão! Aí! O dinheiro caindo todo aqui pra fora! Obrigado! Você me fez um socorrido! Você não vai acreditar que passou... Aqui o seu dinheiro aqui guarda no bolso, pô! Passou duas pessoas aqui, se acredita... Ainda levaram meus pertences e... Largaram o senhor, ele te manda e chove! Obrigado, meu filho! Como que tem pessoa assim hoje em dia, cara? Mas o senhor não quer que liga pra ninguém, não? Ambulância? Não, não, tô bem! Tô bem, eu moro aí do lado! Tô bem! Então vai lá, toma uma água... Deus abençoe você! Eu vou indo lá que eu tô atrasado pra uma entrevista, tá bom? Deus abençoe você! Deus abençoe você! Que situação maravilhoso! Olha só a sorte que eu tive hoje! Tanto dinheiro que eu achei! Olha, pra melhorar, é só essa vaga! Nossa, fechar com chave de ouro, eu tenho que conseguir essa vaga! Porra, graças a Deus, cheguei! Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem? Pra vaga também, hein? Eu vim na entrevista, né? Eu tô com muita sorte, com certeza a vaga vai seguir aqui! Ah, legal! Legal. Olha, eu também tô com bastante sorte também. Que bom. Achei esse celular. Nossa, que lindo teu celular. Então, achei ele. Sério? Olha, coisa linda. Tava passando ele pra cá pra entrevista e achei ele ali. Esse é caro, hein? Caro. É, mas não é só você que tá com sorte, não. Dá uma olhadinha aqui. Olha o que eu achei. Nossa, tanto de dinheiro. Olha aqui eu achei. Nossa, você nem precisa dessa blaga aqui, com esse dinheiro todo aí. Não, eu preciso. Pra você não comprar alguma coisa boa. Eu preciso porque os meus gastos são bons. Deixa eu te falar. Olha, achei esse relógio aqui também. Nossa, que lindo. Olha, não sei se é ouro, se não é. Mas assim, olha. Eu já tenho aqui, entendeu? Você não gostaria de comprar ele? Ai, gostaria, mas qual o valor? Olha, não sei se é ouro, não sei o que é. Então, assim, como eu não sei, me dá 600 reais nele aí. Que lindo, combinou, hein? Combinou com você, ficou perfeito. Me dá 600 reais nele aí e fica pra você, tá? Ai, eu não vou comprar porque, olha, com tanto dinheiro que eu achei, não vai nem fazer falta. 600 reais. Olha, as notinhas, olha, tudo fresquinha. Tudo novinha. Ai, muito obrigada, tá? Olha. Fechou. 600, mas no celular zero. Ainda teve um montão de dinheiro aqui. Ai, já vou guardar. Você vai chegar aqui. Sim, mais um. Mais um, um dia. Isso, pra Deus, dá um dia. Um dia, né? Nossa, que celular bonito. Nossa, tá no iPhone. Meu sonho, eu tenho um celular desse. Você nunca vai ter um desse. Olha essa cara sua aí. Mas por que eu não posso ter um celular desse? Você veio pra essa vaga? Você veio do quê? Eu andando? Eu vim andando, não tem o carro. Tá pobre, cara. Pedido. Nossa, tá um cheiro forte, essa roupa suor. Mas meu irmão lavou a roupa dele ontem. Essa roupa tá com cheiro daqueles... Era do seu avô? Não tem condição de comprar roupa. Você tá suado? Você veio ao pé? Eu vim correndo, pra não chegar atrasado. Por isso que você tá assim com cheiro forte, azedo. Nossa. Minha roupa tá tão limpinha. Essa roupa tá com cheiro de... Ai, eu acho que você não tá adequado pra essa vaga, viu? Se seu irmão lavou essa roupa aí, ele deixou secar na sombra. Porque tá com cheiro azedo, hein? Mas ele lavou tudo a roupa dele ontem. A roupa tá foda. Você nem tem presença. Você acha que vão ir pra outra firma? Não, mas eu acho que vão colocar ele como faxineiro aqui. Não, mas é um serviço, eu digo. Por que eu não posso trabalhar de faxineiro? Não, não vai mais pra lá. Esse cheiro tá passando pra mim. Não, fica bem, eu nem confesso. Fica bem que é dinheiro com essas pernas pra nem encostar de mim. De qualquer jeito, eu tô feliz também hoje. Porque eu tô com muita sorte. No caminho pra cá, na hora que eu tava vindo correndo aqui, eu virei a esquina na hora que eu virei a esquina. Eu vi um homem tomando choque, eu salvei a vida dele. E ganhou o que com isso? Ganhou nada, eu fiquei feliz, porque eu salvei uma vida. Olha o que eu brinhei hoje. Eu fiquei procurando um trabalho de salva-vida, de bombeiro. Aqui, acho que não vai dar certo. Mas isso aqui não tem nem estudo pra ser galarito. Vai ser bombeiro na onde? Ai, meu amor. Meu Deus. Vocês estão me tratando assim, eu não fiz nada pra vocês. É, tudo é. Eu sou um trabalhador honesto, eu vim correndo no canto e tem condições. E eu moro aqui perto. Senhora, ó. Tem uns mosquitos que estão rodeando você. Nossa. E eu com isso que você salvou vida? Eu tô nem aí pra você. Nossa, senhora, é porque você vai embora. Bom dia, Filoni. Bom dia. Tudo bem, senhor? Tá, tudo bem. Você só não tem estranho? Parece que eu te vi ao lugar. É verdade. Talvez o senhor não tem lugar também. Você não tem lugar. Quanto distante, né? Quanto distante. Quantos coisas. Vocês não sabem, né? Não, não lembro. Como que vocês não tem pedido drama nessa cara de vocês? Você. Cadê o relógio que você pegou de mim? Relógio? Claro. Pegou o relógio? Não seja tão descarado, não. Tanto, tá? Que vocês não estão sabendo de onde vocês me viram. Tá? Pelo amor de Deus. Então, por favor, me devolva o meu relógio que você pegou naquela situação que você me viu. Ah, o relógio que eu achei que o relógio... Não, você não achou. Você pegou. É diferente. E eu nem estou com ele mais. Eu vendi para ela. Eu quero o relógio. O celular você me devolve. Qual é esse aqui? Não te pertence. Mas é do senhor? Rapaz, você me encontrou aonde? Fazendo o quê? Você está... Qual é o seu problema que você ainda não analisou? Que eu sou o mesmo que estava ali? Ou você quer que desenhe para você? Eu achei esse... Não, você não achou. Você tomou. É diferente. E outra. A nossa entrevista com você, eu quero subir no relógio. Tá de relógio. Eu vendi para ela o relógio. Tá? E você? Como é que tem conta o relógio? Que não te pertence. Bom, para você eu converso com você. Agora você é o seguinte. Por favor, se reteira. Porque a nossa entrevista acaba aqui, nesse momento. Eu não tenho nada para te falar. Certo? Mediante do que aconteceu, eu não tenho nada. Agora para você é o seguinte. Você vai querer... Que eu... Chame o meu segurança? Ou você vai abrir esse... Aparelho seu aí, juntamente com o meu relógio e devolver? Eu nem imaginava. Você sabe sim. Você é tão larata quanto ele, mal caralho. Por favor. Abre, abre, porque senão eu vou chamar e não vou poupar você. De chamar o meu segurança vai ser pior. Por favor, abre. Eu nem imaginava que você era o dono da empresa. Imaginando ou não, você já demonstrou o caráter que você tem. Eu achei. Por você não saber que eu era o dono da empresa, que você tinha que ter caráter. Eu achei. Pois é, você achou. Você é outra queridina. Meu Deus, quanto dinheiro. Hoje já se viu você fazer isso. Você pega esse dinheiro, cata ele e me entrega aqui. Tá? Nossa senhora. Como é que você... Eu achei, era na calçada. Não, você não achou. Eu nem imaginava que ele era o dono da empresa. Ah, você não achou. Eu nem imaginava. Você viu a situação que foi criada, que estava ali, o que eu estava passando. Você pegou. É diferente. Você não achou. Tá, agora eu quero o relógio de volta também. Porque eu comprei. Não, você não comprou. Como é que você compra as coisas com o dinheiro? Eu não sabia que... Eu não sabia o relógio de volta. Você era pra imaginar. A hora que ele chegou aqui com o relógio, com a coisa, falando que ele achou, era pra imaginar. Porque os larapos se beijam. Você também. Deixa eu repetir, por favor. Não tem mais nada pra falar contigo. Não tem como o senhor dar uma chance? Chance pra quê? Não, me explica pra que você quer chance. Não, por favor. Eu já devolvi tudo, né? Por favor. Eu já fui trabalhar. Por favor. Por favor. Não tem mais nada pra falar contigo. Ah, então fica com ele, né? Pois é. Tá? Você, parabéns. Quem queria ficar aqui mesmo? Parabéns. Você, parabéns pela sua amostude. Por ter feito ali o seu gesto que você fez, que está me salvando. Entendeu? E você sabe que ele é... Entendeu? Então, o que que acontece? Aquela criação foi toda criada, tá? Pra que a gente pudesse ver os tipos de pessoas que estavam vindo pra cá. E você, na sua humildade, você foi esplendoroso, tá entendendo? Como ser humano, tá? Olha, eu só tenho que lhe agradecer o seu gesto. E foi esse gesto que fez toda a diferença. Hoje, eu te coloco numa vaga, qual você veio pra entregar junto com os demais, tá entendendo? E lhe dizer que ela é totalmente sua. É minha vaga? É sua vaga. Faça muito obrigado. E eu vou dizer uma coisa pra você. Por eu saber que você se trata de uma pessoa humilde, que você deve ter pouca instrução, eu creio que sim. Não, eu não consegui nem terminar meus estudos. Porque eu trabalhava, eu estudava. Eu estava até comentando com eles aqui na hora que eu cheguei. Eles começaram a me humilhar. Mas eu falei, pelo menos eu estou muito feliz que hoje eu consegui salvar uma vida. Independente de quem fosse a pessoa, eu consegui salvar uma vida. E eles começaram a me humilhar por isso. Pois é, eu vi. Eu estava ali observando o filho. Olha, como é seu nome? Meu nome é Fabrício. Fabrício, deixa eu te falar uma coisa. A vaga é tua, o emprego é teu. Nós vamos só fazer uma coisa. Você está com tempo? Porque você vai pegar pelo menos 60 dias pra você ter o remanejo, sabe? Um curso pra você estar apto ao cargo que eu estou lhe oferecendo. Tudo bem pra você? Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum, não. Então, ótimo. Você começa amanhã e hoje você te aberta aqui, tá bom? Deus abençoe você, meu querido. Amanhã às 7 horas eu estou aqui. Ótimo. Até amanhã. Vá com Deus. Que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz. Eu consegui ficar lavando. Apesar de existir ainda pessoas que não têm um pingo de caráter, mas ainda existem pessoas que têm até por demais.